salve salve galerinha galerinha estou aqui no mato sabadão aí ó a máquina dois canos galerinha tá aí ó solzinho aí agora vai vai dar aí quase duas e cinquenta aí tá tarde sábado aí sabadão velho é isso aí galera vou descer e já tenho mais de dia já que está sem tratar a ceva aí eu vou jogar um milho lá se Deus quiser vai dar certo hoje mara deus aí que vem aí mas tem que pegar esse brinquedinho aqui e sobre o novato galera é o seguinte ele é aquele dia lá dos cateto lá é ele sei lá galera tá meio mago meio tristão assim você cachorro tá bem não caçando cateto lá tá largando e não é cachorro de largar fácil se cachorro não tá bem falar para os caras aí aí eu tive que trabalhar para fora galera o cara andou aplicando vários remédios vários vários mesmo mesmo comprou um monte de remédio lá e não conseguiu galera diz que é anemia mas não sei cachorro começou a tremer bombear as pernas e no caso galera começou a deixar de deitar não levantou mais tem uns vídeos dele aqui ruim nem vou deixar postado aí galera porque é feio demais e acabou morrendo galera e é isso aí galera faz parte da vida e um não sei se eu vou pegar mais cachorro porque no caso daqui uns dois meses eu vou embora né aí não vai dar certo e tô bem desanimado galera se fosse o meu mato cachorro vai dar trabalho ó delegado morreu depois o big aí vem o jake e agora o novato os quatro para o tchau e dança e aí sim galera tá explicado aí muita gente perguntou aí nos comentários sério eu li tudo de comentário quero agradecer também cada um aí a força aí os comentários aí e é isso aí galera e com deus aí cada um de vocês aí Deus me abençoando a cada um de vocês e só familiares aí fica com o vídeo aí espero que tem certo aí a caçadinha beleza um abraço do caçadão do sol e cheguei a gente entrar aqui no mato aqui agora e é isso aí peguei galera quebrou a primeira a primeira a primeira deu certo galera olha aí a câmera olha aí o mundo já tratando a galera arrasto dela Oi aí oi que elas outras fezes aí galera que boas de ontem é tudo e tem por favor em que galera e aí galera coloca no spigard ali ó uma caseira de cuti o morado com o caso é doido em monta foi na ceba, tá galera você pode ter certeza ai galera comeram tudo agora eu vou jogar um milhinho aqui galera espera ai esse ai estou estou Amém. 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 Já era, galera. Deixa eu ir lá aqui. Galera, eu vou descer lá que ela tá se arrastando. tá se arrastando galera tá 100% morta não grande galera galera a de cima parece que é pequena onde foi o tiro galera ela não morreu direito ó tá viva galera ó onde foi o tiro ó galera galera a outra e a outra tá ali aí galera não estamos de perto não mas deu bom vou ver se eu achar até aqui galera mas não é certeza que ela morreu não qualquer coisa eu voto com vocês aí beleza aí galera ó caçadinha foi essa daí dois tiros galera tá cheio de cutia aqui galera é que o celular já está amarrado lá pra ficar só nessa posição aqui ó mas tá cheio aqui sim ó eu ia dar um tiro aqui mas vocês vão esperar encostar aqui sim ó ali aqui sim ó mas não pegar a câmera pegar a câmera só mais nessa base aqui aí eu esperei encostar o primeiro tiro foi com chumbo galera eu errei eu achei engraçado galera que pegou o tiro onde que ela tava vai tá aí na gravação vocês vão ver ó ali ó papelzinho ela tá amarrando por perto aqui e a outra tá mais difícil mais difícil e foi com só com balote galera só com com balote eu não errei com chumbo eu errei estranho né galera mas tá valendo é isso aí ó caçadinha rendeu pra nós graças a Deus um abração aí do caçador solo fico com Deus cada um de vocês aí e até próximo vídeo aí talvez a mãe vai ter caçada de cateta hein galera lembrando aí vocês aí tamo junto hein abraço